Oi, oi pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live a color. Hoje a gente vai fazer cupcake, ou cupcake não, biscoitos, biscoitos natalino, tá? Sejam bem-vindos. Oi, oi. Vamos ver quem vai dar oi primeiro pra gente. Provavelmente alguém já deu, né? Que demora mostrar aqui nos comentários. Então sejam todos bem-vindos. Quem for entrando aí já compartilha a nossa live, convida mais pessoas pra assistir com a gente. E hoje a gente vai utilizar a massa de biscoito da Arcolo pra gente fazer biscoitos decorados natalinos, tá? É uma massa super fácil de trabalhar. Ah, os comentários pra mim não tá subindo não. Tá subindo aqui, não tá subindo aqui. Peraí, deixa eu mexer aqui, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, agora sim! Agora foi. Oi, Pathy. Oi, Luciana, Bel. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Oi, Carla. Olá, pessoal. Então a gente vai fazer hoje cupcakes natalinos. Ô, meu Deus, tô com cupcake na cabeça. Biscoitos natalinos, utilizando a pré-mistura de biscoito da Arcolor. Foi com ela que a gente fez aquela casinha que tá lá no Facebook da Arcolor. E hoje a gente vai fazer biscoitos pra gente fazer decoração, tá? Então eu vou começar fazendo a mistura da nossa massa de biscoitos. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero fazer só meia receita, tá? Mas se vocês quiserem fazer o quilo inteiro, também pode ser feito na mão. Eu vou misturar na mão, não vou utilizar a batedeira. Quem quiser fazer na batedeira pode ser com a raquete. Misturou, ela agregou por inteiro, ela tá pronta. Mas eu acho desnecessário colocar na batedeira. Na mão vai super rapidinho também. Então a gente vai fazer na mão. E eu vou fazer 500 gramas da minha mistura de biscoito, tá? Ó, então eu vou colocar aqui 500 gramas. E pra 500 gramas eu vou utilizar um ovo inteiro só. Ó, se vocês estivessem fazendo o quilo todo, aí seriam dois ovos, tá? Então eu vou utilizar um ovo. Oi, Glória. Boa tarde. Dora, boa tarde. Olá, Tereza. Vera. Lise. Gente, ó. Eu não sei porque os comentários não querem subir aqui. Eles sobem e param. Ah, agora foi. Oi, Maria de Fátima. Ó, a Lise tá fazendo agora a mistura perfeita, né, Lise? E aí com ela a gente consegue fazer decorações de biscoito, é, consegue fazer aquelas casinhas que a gente fez, consegue fazer torta, aquela torta de morango. Inclusive tem aqui no Face da Arcolo que a Marcia ensinou a fazer. Então dá pra gente fazer variações com ela, tá? Ela é uma massa vegana, então vocês conseguem fazer também biscoitos veganos. O que que vocês vão fazer pra ficar vegano, né, que é de origem que não vai nada animal. Não vai colocar o ovo. No lugar de colocar o ovo, vocês vão usar agar-agar. Aí vocês vão colocar 50 ml de água no micro-ondas pra aquecer. Aqueceu essa água, você vai acrescentar 4 gramas do agar-agar nessa água. Pra ele diluir bem como ele é, como se fosse uma gelatina, ele precisa dissolver bem. Descansou, ficou em temperatura ambiente, vocês vão misturar aqui na massa no lugar do ovo. Então ela vai ficar completamente vegana. E a gente vai decorar com os glacés, que é essa linha nova de glacé color. E ela é vegana também, então você consegue fazer os biscoitos totalmente vegana. Inclusive a decoração, tá? Então aqui eu coloquei a minha massa, o meu ovo. Tá vendo como ela é soltinha, ó? A gente vai misturar até ela encorpar e virar uma única massa, tá? Então aqui tem que ser mão na massa mesmo se vocês não quiserem utilizar a batedeira. Olá, Vilma, seja bem-vinda. Lourdes, Ednê, Cleusa, seja bem-vinda. Eu não sei o que aconteceu, que pra mim começa a subir e para. E aí só tá mostrando aqui no outro celular os comentários. Ó, então aqui eu venho misturando, agregando esse ovo à minha massa. A massa compra em lojas de confeitaria, tá? Tem que procurar se na região que você mora já tem, porque ela é uma massa nova. O lançamento dela foi recente. Então não é todo lugar que acha ainda, tem que procurar. Ó, e a gente vai só misturando e ela vai já virando uma única massa. Ela vai soltar completamente aqui do meu pote. Olá, Maria de Socorro, seja bem-vinda. Camila. Gente, os comentários aqui pra mim parou de subir. O que acontece? Olá, Josiane. Olha só como ela vai soltando completamente, tá vendo? Então eu vou apertar bem até ela unir, virar uma única massa. Sem nenhum resquício de farinha, virar uma massa bem homogênea. É, o glacê é pronto também, Liz. É perfeito pra decoração. Olha só. Então aqui eu já tenho uma massa única. Soltou completamente. Deixa eu só lavar minhas mãos. Ah, esse celular tá de brincadeira hoje, hein? Ó, a massa é essa daqui, ó. Massa de biscoito pronta pra Dark Color. Ela vem como pré-mistura de biscoito, ó. E aí você tem que procurar nas lojas, porque como ela é uma massa recente, pode ser que você não encontre ainda em alguns lugares, tá? Olá, Rosa. Boa tarde, seja bem-vinda. Eu não tô entendendo porque os comentários aqui não tá subindo, só tá subindo aqui. Maria de Socorro, travou? Meninas, travou pra vocês ou só foi pra ela pra gente saber se é a internet dela ou a minha? Fala aí. Tá travando um de vocês também. Deixa eu tentar mudar pro Wi-Fi aqui pra ver. Mudar a internet. Me falem aí. Melhorou? Ó, pra Bel tá normal. E aí, gente? Tá legal agora? Josiane, o glacê que a gente vai utilizar aqui pra decoração, ele já vem pronto, tá? Ele é o glacê Color Dark Color, que vem nessa embalagem, já vem várias cores também tingidas pra você conseguir trabalhar com ela. A gente vai fazer a decoração aqui e você vai ver. Ó, o pessoal tá falando que tá normal, então vamos continuar. Então aqui, ó, preparei a minha massa. Como eu falei pra vocês, ela é uma massa vegana, né? Vocês podem trocar o ovo por agar-agar. Se for agar-agar, é 4 gramas de agar-agar. Vai aquecer no micro-ondas 50 gramas de água, 50 ml. Misturar, deixa o agar-agar dissolver. E esfriou, vocês agregam aqui no lugar do ovo. O glacê Color, que é o que a gente vai utilizar, ele também é todo vegano. Então, tanto o biscoito como a decoração vai estar vegana. E agora que a gente só misturou o ovo na massa, a gente já tem a nossa massa pronta, a gente só vai cortar agora os biscoitos, tá? Eu vou usar esse tapetinho antiaderente pra gente abrir, mas aí vocês podem abrir em cima de um papel manteiga. Pode ser em cima desses saquinhos assim, ó, de bobina. Pode ser direto no tapetinho de silicone. Então eu vou pegar aqui, deixa eu só diminuir o vento aqui. Diminuir um pouquinho o vento do meu ventilador. Ó, vou pegar uma quantidade da minha massa. Colocar em cima do meu tapetinho. Aqui o meu é antiaderente. E pra abrir, eu vou colocar um saquinho em cima. Mas aí vocês podem também colocar pra pôr manteiga, tá? Caso não tenha o saquinho. Então coloco esse saquinho em cima. Esse saquinho vai servir pra selar a nossa massa. E aí quando a gente abrir com o rolinho, ela vai ficar bem lisinha. Se eu não colocar o saquinho, ela quebra inteira, racha e eu não consigo ter o mesmo efeito, tá? Boa tarde, pessoal, que estiver chegando agora. Vou mostrar de novo, Maria Socorro, a embalagem. Mistura de biscoito Dark Color. Ela vem um quilo. Pra um quilo vocês vão colocar dois ovos inteiros. Só isso. O resto já tem tudo na massa, tá? Olá, Joelma. Seja bem-vinda. Ó, então a gente vai vir agora e vai abrir. E a espessura é vocês que vão mandar, tá? Depende muito do que vocês vão fazer. Não abre muito fino, porque dificulta tirar daqui e passar pra assadeira. E nem muito grosso, a não ser que vocês queiram fazer biscoito no palito. Aí você precisa dele um pouquinho mais grosso pra você introduzir o palitinho de madeira, tá? O palito de madeira já vai no forno junto, quando a gente vai fazer biscoito no palito. Coloca junto no forno. Assou, você tem que esperar esfriar pra mexer com ele pro palito não sair. Esfriou, o palitinho vai ficar firme dentro do seu biscoito. Ó, e aqui eu venho só abrindo. Por nada, Maria de Socorro. Muito prática, gente, essa massa. Você não precisa colocar nada, só agregar o ovo e você já ter uma massa pronta. Fora que o sabor dela é incrível. Ela lembra muito uma massa manteigada, mesmo não indo à manteiga, porque ela vai gordura vegetal. Então fica aquela massa bem úmida, bem gostosa. Pra torta fica maravilhoso. Depois vocês assistem a live que a Marcia fez aqui. E a Marcia é dona de casa, hein? Ela fez uma torta que ficou perfeita, gente. Ó. Então abro, né, na espessura que eu quero. Tiro o meu saquinho, a minha massa já fica assim, toda seladinha. E aí eu vou cortar com os cortadores. Aí vocês escolhem o modelo, né, que vocês querem. Pode ser cortador de plástico, pode ser cortador de alumínio. O que vocês tiverem. Venho, corto. Ó, dou só uma balançadinha pra me cortar bem e tirar toda a rebarbinha, tá? Feito isso, a gente vai tirar a rebarba em volta. Que essa rebarba a gente aproveita toda, ó. Só vou tirando e colocando de volta no meu potinho. E aí eu utilizo pra abrir novamente. Então ele rende bastante, tá? Todas as vezes que a gente tirar essa rebarba, a gente coloca no potinho novamente. Obrigada, Maria. Ah, é de Lene, obrigada. Ó, então assim eu vou fazendo, tá? Lise, o Instagram é arcolor.oficial, tá? É a mesma coisa do Facebook. E o meu é Tatiana da Silva 12, número 12. Pode marcar com certeza. Fala lá pra gente que você gostou. Ó, e aqui eu tô só tirando agora as rebarbinhas, tá? Do excesso da minha massa. Só as sobras. A última aula que a gente fez, que foi a casinha, eu falei pra vocês que vocês podiam transportar direto pra assadeira. Porque aí, não precisa forrar com papel manteiga, não precisa forrar com esse papel antiaderente que eu estou usando. Porque ela não gruda. Na última live a gente colocou com esse papel antiaderente porque era casinha e era biscoitos grandes. Eu não ia conseguir fazer o transporte. Então a gente coloca com tudo junto. Hoje, como é só os biscoitinhos, eu consigo já fazer esse transporte. Colocar direto na assadeira sem nada pra mostrar pra vocês, tá? Eu usei um ovo só porque eu fiz meia receita, tá? Eu usei metade do pacote. O pacote inteiro são dois ovos. E geralmente, quando a gente faz biscoito, né? De outras massas, a gente precisa levar na geladeira pra esse biscoito ficar geladinho. E quando a gente colocar no forno, ele não deformar. Com essa massa você não precisa. Você cortou, você já pode levar no forno. Quando o pessoal leva na geladeira antes é porque a massa tem uma quantidade de fermento a mais e acaba deformando quando vai assar. Então nossa massa não precisa desse tempo de descanso no forno, tá? Eu vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus. Forno pré-aquecido a 180 graus, a gente também assa a 180, tá? Então aqui eu venho, tiro meus biscoitinhos, ó. E já coloco direto na minha assadeira sem precisar untar. Não precisa dar tanta distância de um pro outro porque eles não crescem muito, tá? É bem pouquinho, quase nada. Então não precisa se preocupar com essa distância enorme de um pro outro, não. Então vou tirando todos, passando aqui. Deixa eu só arrumar aqui a rebarbinha. Ó, eu não tô untando a assadeira, tá? Eu tô colocando direto dentro dela, sem precisar forrar com nada. Vou cortar só esses pra não ficar muito tempo cortando o biscoito aqui e depois eu termino o resto da minha massa. sobre o tempo de descanso dessa massa esse intervalo, até eu terminar aqui a live e continuar usando aquela massa eu posso, tá? Eu não gosto de deixar muitas horas parada porque essa massa começa a ficar amarelada, fica uma massa mais esfarelenta na hora da gente abrir. Então o legal é você trabalhou a massa, já fez a mistura cortar vários biscoitos porque é melhor você guardar já os biscoitos assados assim, ó todos assados do que você ficar com a massa sem assar então eu faço tudo que eu tenho que fazer coloco no saquinho bem fechadinho pode colocar dentro de potes ele tem que tá bem embalado pra ele não receber ar e não murchar, tá? Agora a massa ali pronta eu tento usar o mais rápido que eu puder até porque vai ovo, né? e aí o ovo vai ficar fora da geladeira então é legal vocês tentar já eliminar aquela massa crua e depois guardar os biscoitos pronto ó, então cortamos os biscoitos eu já tenho os meus aqui gente, alguma dúvida até aqui? tudo ok massa de biscoito facílima de fazer, né? perfeita quanto tempo dura o biscoito assado na geladeira? depois de assado não precisa ir na geladeira depois de assado fora da geladeira ele vai durar a validade dependendo do seu armazenamento se você armazenar super bem dentro de saquinho dentro de pote hermético ele não vai murchar porque o que acontece com esse biscoito é que ele murcha, né? se ele ficar exposto bem embaladinho ele vai durar por muito tempo, tá? e depende do seu da sua maneira de conservar e não precisa ir na geladeira depois de assado pode guardar só assim, ó em saquinhos dentro de potes herméticos vou esperar ali o meu forno terminar de pré-aquecer pra me colocar os meus pra assar e enquanto isso a gente vai decorando esses a receita que a gente utilizou, Adriana é uma pré-mistura de biscoito da Arcoa ela já vem prontinha assim, ó você utiliza dois ovos mistura pode ser na mão ou na batedeira e ela já vai virar uma massa homogênea é só abrir e colocar pra assar super fácil, né? ó então aqui vou fazer a decoração depois de assadinhos eu preciso esperar esfriar bem pra poder a gente decorar vocês vão perceber que a massa tá assada porque ela vai começando a dourar essas bordas, ó quando essa bordinha aqui começar a ficar douradinha você pode tirar porque a parte de trás já vai tá mais dourada e a parte de cima fica mais branquinha pra decoração, tá? e agora a gente vai utilizar pra decorar a linha de glacê da Arcolor, ó são sete cores diferentes já vem pronta pra uso e você não vai ter a dificuldade de precisar fazer ela tem um ponto fluido, tá? então se você for fazer algo você consegue até fazer bordinha e preenchimento mas não pode chegar muito perto da borda como o ponto dela é fluido se a gente colocar muito pertinho da borda ela vai escorrer pra fora então pode fazer uma bordinha mais dentro espera essa bordinha secar e depois você preenche ou até assim que você faz a borda você já consegue preencher mas se você for sobrepor cores aí você precisa esperar aquela camadinha secar pra você aplicar uma outra mas não precisa esperar secar ao ponto de ficar extremamente seco criou uma peliculazinha você já consegue sobrepor a cor sem ter necessidade de uma cor misturar com a outra, tá? eu vou fazer aqui e vocês vão ver ó, então eu vou utilizar o Glacé Color Verde Dark Color pra gente decorar essa árvore Oi Natália tudo bem? meninas coloca a Natália aí de castigo ó, que ela me abandonou e ainda vem aqui na maior cara de pau falar com a gente ó, então o nosso Glacé como ele já vem pronto a gente precisa se preocupar toda vez que usar já fechar pra não ressecar essa boquinha se acontecer de você esquecer ou às vezes um pouquinho que a gente deixou exposto ela dá uma ressecadinha na boquinha você pode pegar um alfinetezinho vem aqui ó na boquinha e fura ó furou liberou aqui o espaço é só decorar então vou virar aqui pro nosso Glacé descer tá com saudade de nada você abandonou a gente Nath ó aí agora eu vou fazer o contorno aqui tá então eu vou começar contornando o meu biscoito eu vou mostrar a bordinha que eu deixo ó a bordinha que eu deixo sem pegar a lateral que é pra não escorrer pra fora porque o nosso Glacé ele tá num ponto fluido onde a gente consegue tanto fazer bordinha como preenchimento tá então agora eu venho dentro e vou preencher esse espaço ó então fiz a bordinha pra segurar né o Glacé agora a gente vem na parte de dentro e vai só preencher então é decorações fáceis né que vocês conseguem fazer em casa consegue fazer com os filhos e consegue também fazer pra venda além de o biscoito ser fácil de trabalhar você já ter o Glacé prontinho pra uso também facilita muito ó com o próprio bico eu posso vir dando empurradinhas pra preencher qualquer buraquinho que fique tá ó terminei de colocar todo o Glacé eu dou uma batidinha pra ele espalhar e ele já fica assim ó todo preenchidinho tá vendo que ele tá bem brilhoso quando ele secar ele vai ficar assim fosco ó bem fosco tá vendo e aí o que que eu vou fazer esse daqui já tá seco eu já posso decorar se eu decorar em cima desse daqui que eu acabei de fazer como eu vou utilizar branco aqui ele vai se misturar e vai virar uma cor única vai ficar parecendo que tá manchado então espera essa camadinha secar faz uma película em cima e aí você pode trabalhar com a próxima cor que você queira tá então aqui agora eu vou vir com o branco e vou fazer as risquinhas em outro que eu já deixei secando tá esse daqui já tava prontinho aqui secando eu venho e posso já decorar e assim a gente pode ir brincando vocês podem fazer o desenho da árvore deixar secar pegar outro tipo de biscoito outra decoração e ir fazendo enquanto essa seca pra vocês voltar decorando depois vai lá Nath pergunte e agora eu vou fazer bolinhas ó pra decorar essa árvore gente detalhes sobre essas bolinhas ó se eu pingar ela e puxar ela vira um risco então eu tenho então eu tenho que fazer a bolinha dar uma giradinha em volta pra tirar o biquinho do glacê pra depois eu puxar e não borrar tudo tá esse glacê ele tem um ponto fluido Nath você tem que só tomar cuidado na onde você vai usar na onde é ótimo né onde você vai usar porque ele pode escorrer então tem que ser em superfícies planas né pra você conseguir fazer um contorninho pra encher dente se eu for decorar por exemplo a lateral ele vai escorrer porque ele tá em pé e aí eu consigo fazer aquele drip cake que a gente já fez várias vezes na aula que é aquele contorno que vai em volta do bolo que a gente vem pingando assim ó justamente pra ter esse efeito escorrido consigo fazer com esse glacê e consigo fazer decorações em bolo também só não aconselho a lateral por isso porque ele tem um ponto fluido se você for escrever um nome por exemplo na lateral ele vai escorrer a não ser placas que você queira fazer separado e depois você aplica no seu bolo aí você consegue ó e aí eu venho e vou fazendo as bolinhas então aqui eu já fiz amarelo vou fazer azul e aí você vai brincando com as cores gente mais nenhuma dúvida só a Natália que teve dúvida aqui olha como vai ficando deixa eu tirar aqui o biquinho que tá mais ressecadinho aqui na ponta e aí é uma decoração que você consegue fazer super rapidinho super fácil e sem trabalho nenhum né olha como fica bonitinho então vou deixar a árvore aqui no cantinho pra eu mostrar outro modelinho pra vocês esse daqui já começa a perder o brilho mas ele ainda tá brilhoso deixa eu colocar o meu pra assar coloquei o que a gente preparou aqui na live pra assar agora sim ele já vem já docinho ele tem o mesmo saborzinho do glacê do glacê normal que é aquele que a gente mistura com água ele já vem prontinho gente é só usar já tem sabor um leve saborzinho de acho que é limão se eu não me engano que ele é azedinho ó aí agora eu vou fazer um bonequinho de neve eu já comecei a adiantar o meu boneco por quê? porque eu preciso que uma parte seque pra mim sobrepor outra sempre vai ser assim tá? então vocês vão pegar deixa eu pegar um aqui que não tenho começado ainda ó vou pegar aqui meu boneco de neve vou fazer só o contorno branco então normalmente aqui esse tipo de decoração a gente precisa fazer em duas etapas né? a gente faz a primeira etapa espera secar pra gente vir com a segunda etapa ó vou fazer o contorno primeiro na parte branca gente uma dica pra vocês quando vocês forem contornar além de não chegar muito na bordinha contorna com um glacê ó mais penduradinho o bico mais afastado do biscoito porque aí você consegue ter uma precisão melhor pra você deixar mais reto isso daqui o contorno ó então eu venho com meu bico um pouquinho afastadinho do biscoito ó fiz o contorno da parte branca aí eu vou vir com a parte preta que vai ser o chapéu vou passar um risquinho reto ó e a parte de cima também do meu chapéu então eu tô seguindo aqui o desenho que já foi do meu cortador preenche a parte de cima e a de baixo tá vendo aqui ó eu fiz esse mesmo processo já tá seco e dentro eu já coloquei o vermelho que é o cachecolzinho dele tá então agora eu vou preencher com branco todo esse espaço com branco agora vai lá Josiane e volta hein obrigado glória muito fácil né Lise o biscoito é fácil e a decoração facílima ó então agora eu vou vir aqui com branco e vou preencher esse espaço você ter o glacê pronto gente facilita demais porque às vezes é difícil você chegar no ponto certo tô só preenchendo agora eu já mostro pra vocês todas as vezes que vocês preencher vai dando batidinhas pra espalhar que bom Daniele nossa eu fico muito feliz mesmo boa tarde seja bem vinda esse é o intuito né que a gente consiga ajudar pra facilitar o dia a dia de vocês pode ver que todas as vezes que a gente traz coisas aqui são coisas fáceis pra poder facilitar mesmo o trabalho na verdade os produtos da Arcolo já facilita né ó preenchi todo o corpo vou dar batidinhas aqui agora vou preencher a cabecinha tá e novamente eu tenho que esperar secar pra gente poder fazer os botõezinhos na parte de baixo olho e narizinho tá porque senão vai juntar com o branco agora ó passei o risquinho aqui também no chapéu e vou esperar essa etapa aqui secar e aí vocês vão ver que eu não preciso nem esperar secar muito é só criar uma película eu já consigo vir e fazer os botõezinhos fazer os olhos então é bem rapidinho tá aí esse daqui ó que é o guarda-chuvinha eu fiz a parte vermelha e eu quero fazer degradê de vermelho com verde pode ser com branco com o que vocês quiserem então eu faço uma primeira parte espero ela secar e aí eu passo pra segunda tá então o meu eu vou fazer com verde boa pergunta Nath amei não aconselho que vocês acelerem essa secagem deixa secar em temperatura ambiente naturalmente porque muita gente quando trabalha com biscoito trabalha com desidratadora que é pra secar mais rápido esse glacê a desidratadora nesse tipo de glacê que a gente tá trabalhando ela racha o glacê e ele fica todo estriado então não aconselho que vocês acelerem essa secagem faz com tempo deixa secar em temperatura ambiente sobrepõe cor depois de seco deixa secar novamente porque a secagem dele é rápida vocês vão ver que acabamos de fazer o boneco de neve daqui a pouco eu já consigo fazer as bolinhas então cria uma película eu já consigo sobrepor cor e a secagem dele de um dia pro outro dependendo da temperatura que vai tá no dia dependendo da região que você mora você já consegue até embalar então deixa secar a temperatura ambiente não acelere esse processo com nada isso aí Nath se tiver mais dúvida vai perguntando ó e aí eu tô intercalando agora o verde no vermelho entre o vermelho sempre que eu coloco o glacê eu dou uma batidinha que aí ele espalha e olha como vai ficando já facinho bonitinho de fazer Olá Silvana seja bem-vinda chegou atrasada já chega compartilhando todo mundo já conhece o nosso lema né quem se atrasa já chega compartilhando ó e aí eu vou só terminar aqui agora o verde né que eu tô preenchendo no espaço entre o verde e o vermelho e a gente já tá tendo aqui decorações de Natal lindas e rápidas Bel você está aí não deixa eu queimar meu biscoito hein Bel fica de olho aí pra você me avisar não ele só tem um único sabor é se eu não me engano é limão tá eu vou até olhar baunilha olha como eu tô certinha olha aí a rosa tirando a dúvida de vocês gente rosa aproveita que você tá aí e me diz é limão ou é baunilha porque eu sinto um gosto azedinho mas aqui eu vi que tem essência de baunilha e ele só tem esse único sabor tá não tem sabores variados olha que facinho então a gente já tem aqui ó a bengalinha temos a árvore de Natal e o boneco e o boneco de neve que eu vou esperar secar mais um pouquinho pra ele virar uma película pra gente poder terminar os olhinhos e o botãozinho da roupa tá ah é limão gente viram aí a resposta da rosa né isso Silvana ele já vem preparado dentro desse potinho pronto para uso são sete cores diferentes só vai destampar e você já vai utilizar e fazer as decorações do biscoito de vocês ó aí eu tenho aqui também um outro modelinho que é este sininho então vou preencher o meu sino vou fazer esse vermelhinho então vou pegar aqui meu glacê vermelho e fazer o contorno pode pode misturar entre eles formando outras cores até dentro da própria decoração se você quiser você faz um contorno preenche duas cores dentro e mistura com um pincelzinho e mistura cor dentro posso pegar vamos supor que eu quero fazer um olhinho que é mais delicado posso colocar dentro de um saquinho daqueles que tem de celofane fazer um furinho bem pequenininho para fazer boquinha para fazer olhinho porque aqui o furinho do biquinho ele é um pouquinho mais grosso então para a gente fazer a boca direto o olho direto só se for olhos grossinhos se for tipo olhinho fechado que é só risquinho só boquinha passa para um saquinho de celofane que aí você aperta e sai mais delicado e pode misturar as cores também agora eu vou contornar aqui o meu sino gente quando eu bato assim é porque o meu glacê está em pé eu preciso fazer assim para ele descer então eu vou contornar e vou preencher dentro tudo só ó fiz o contorno agora eu faço o preenchimento mais alguma dúvida vamos aproveitar aproveitar aí a sabedoria da rosa como o produto é novo gente às vezes é novidade até para a gente sobre sabor sobre sobre várias coisas que a rosa sabe dizer melhor então aproveitem ela aí viu olha só como eu estou fazendo o preenchimento estou contornando até eu chegar no meio quem chegou aí e não pegou com qual massa a gente fez a mistura do biscoito fala aí que eu mostro a embalagem de novo se alguém entrou agora e não viu gente espera que eu vou atender o interfone rapidinho tá boa tarde tá bom obrigada desculpem ó essa foi a pré mistura de biscoito que a gente utilizou tá biscoito pronto dar colo para o quilo todo são dois ovos inteiros eu fiz meio quilo a gente utilizou um ovo terminar aqui de preencher dou batidinhas para espalhar e ó agora eu vou esperar secar para a gente fazer uma decoração por cima tá aí vocês podem fazer também se você não quiser fazer preenchimento porque aí fica bem legal ó você pode tanto fazer preenchendo como a gente tá fazendo esse boneco de neve como você pode fazer uma decoração fácil sem preenchimento que fica linda também e ó Bel eu acabei de falar isso pra você pra você ficar de olho aí e ir me avisando viu inclusive eles já estão prontos vou esperar dar uma esfriadinha ali em cima do forno e eu já mostro pra vocês porque já assou rápido né também ó aí esse daqui eu não quero fazer o preenchimento dele inteiro ó eu vou só fazer bordinhas que fica lindo também é uma decoração mais fácil tá então eu vou vir aqui ó e vou decorar ondinhas na ponta na ponta de um dos braços no outro nas perninhas ó aí posso pegar o vermelho pra gente fazer botãozinho da roupa gente sempre que vocês forem fazer só bolinha faz assim ó deixa eu pegar uma outra aqui que eu não tô usando ó fez a bolinha não puxa ela de uma vez ó senão ela faz esse risco tá vendo fez a bolinha fica girando assim ó em cima dela pra você tirar o risquinho antes de puxar ó e aí ela fica uma bolinha redondinha tá vendo fica girando assim em volta ó pra essa bolinha o risquinho sumir pra quando você puxar não ficar esse risco ó pra fora e aí ela fica uma bolinha certa então fiz aqui ó as duas bolinhas do botãozinho da roupa posso já fazer a boquinha e aí a boquinha vocês podem tanto colocar no saquinho que eu falei ou podem fazer mais grossinha como eu vou fazer e aí que eu vou fazer ó eu tô olhando aqui o que a Rosa comentou tá gente só pra pra ver se era alguma coisa que eu tinha que comentar ó aí fiz aqui ó a boquinha agora eu vou fazer os olhos são dicas bobas né Silvana que às vezes faz toda a diferença porque você vai começar a fazer bolinha e vai ficar aqueles riscos puxados e aí se você faz dessa maneira que eu mostrei isso não acontece às vezes é diquinha boba mas que ajuda ó boquinha olhinhos e aí ó vocês podem também vamos supor que eu quero fazer uma sobrancelha se eu for fazer uma sobrancelha direto com meu glacê vai ficar muito grossa vou aproveitar aqui o fundo desse biscoito vou colocar um pouquinho do meu glacê vou sujar a pontinha de um palitinho de dente porque aí eu faço uma sobrancelha fininha ó vem aqui ó só com a pontinha do palitinho suja e aí facilita também na hora que vocês quiserem fazer trabalhos mais fininhos vou fazer uma bochechinha rosa com meu glacê rosa ó e posso fazer folhinhas verdes no pescocinho no lugar do cachecol se vocês não quiserem fazer um cachecolzinho igual a gente tá fazendo aqui no boneco de neve então eu vou vir aqui deixa eu colocar meu glacê pra descer porque ele tá paradinho ó puxei três coxinhas uma pra cada lado e vou esperar esse verde secar pra gente sobrepor bolinhas vermelhas tá Silvana é que você chegou atrasada a gente acabou de comentar sobre isso não pode levar ao forno tá tem que secar naturalmente por conta do ovo né que foi o que a rosa explicou aqui é precisa deixar secar naturalmente senão ele racha ele cria tipo umas estrias em cima fica todo onduladinho naturalmente é o ideal agora deixa eu mostrar ó os que assaram tá vendo ó essas bordinhas começam a dourar vocês já sabem que tá bom ó certo e aí ele fica assim já bem durinho posso guardar bem fechadinho dentro de saquinho e usar em outra ocasião não necessariamente eu preciso já decorar e na hora de fazer a decoração também espero o biscoito ficar bem frio pra vocês decorarem tá ó vamos voltar agora ai meu Deus gente olha o desastre que eu fiz aqui ó bati o dedo deixa eu tentar dar uma amenizada ó só dei uma espalhadinha com o dedo melhorou vou colocar mais longe de mim senão eu vou sujar de novo agora vamos continuar nesse aqui ó que foi o que a gente começou ele secou uma película é claro que se eu apertar o dedo eu vou afundar essa parte branca eu só esperei uma película pra mim conseguir sobrepor cor sem misturar tá ele não tá completamente seco não posso embalar ele ainda ó vou vir agora com preto vou fazer os botões da roupinha dele ó ó agora já não mistura mais tá vendo mas eu não posso apertar porque ainda tá mole a parte branca mas tá vendo que é rápido a primeira secagem pra gente conseguir sobrepor cores então fiz isso agora eu vou fazer o o narizinho né de amarelo mas aí entra aquela pergunta que a Nath falou posso misturar cores pra transformar em outra pode coloca num saquinho de celofone um pouquinho do amarelo com vermelho dá uma misturadinha e você consegue fazer o narizinho vermelho pra imitar cenourinha tá ó tá vendo que o narizinho tá pontudinho pra cima eu coloquei e já puxei rápido pra ele ficar assim ó mais pontudinho aí ó essa folhinha que a gente tá fazendo aqui no pescocinho desse vocês podem fazer aqui em cima no chapéuzinho do bonequinho de neve tá vendo agora eu já posso colocar a bolinha vermelha só que eu não posso colocar as três de uma vez tá vendo que eu tô sobrepondo a bolinha aqui ó tem que esperar essa primeira secar pra depois colocar as outras duas porque senão elas vão unir vão virar uma coisa só tá deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente fez e já vou tentar decorar em cima desse sino agora que a gente já começou ó o biscoitinho que a gente só tá terminando as duas bolinhas que faltam boneco de neve teve que ser feito em três partes contorno branco com chapéu depois preenchimento da parte branca e olhinhos e botãozinho de roupa a árvore de natal em duas partes faz a parte verde preenche depois vem colocando as bolinhas esse em duas partes né a gente fez a parte vermelha deixa eu secar e depois vem com a verde ó agora a gente vai contornar aqui esse sino o sino ele precisa secar mais um pouquinho tá vendo que ele tá muito brilhoso ainda ó quando ele tá brilhoso corre o risco de misturar a cor ainda a gente precisa deixar secar um pouquinho mais eu vou fazer em cima dele porque a gente não tem tempo de esperar ficar secando aqui mas vocês esperem um pouquinho mais então eu vou fazer esse contorno agora do sino ó tô fazendo como se fosse uma nevezinha escorrendo e vou preencher tá obrigada meninas que bom que vocês estão gostando Josiane falou que voltava e voltou hein Josiane ó vou dar batidinhas pra espalhar o branco e ó já tenho esse efeito de neve aqui no meu sino se eu quiser fazer uma bolinha aqui em cima espero esse branco secar e faço uma bolinha decorativa na parte de cima mas o ideal pra você saber que já pode sobrepor cor é quando perde o brilho do glacê aí ele já criou uma peliculazinha seca você já consegue sobrepor deixa eu ver se aqui eu já consigo fazer mais uma bolinha vermelha deixa eu secar pra mim fazer a última bolinha aí aqui ó eu tenho um presentinho que eu só contornei preenchi os dois deixei secar pra gente poder fazer risquinhas por cima porque se eu não deixo secar ele vai unir obrigado Ednê ó agora eu venho e vou fazer só umas risquinhas pra fazer decoração em cima deixa eu descer aqui o meu glacê ó tô fazendo tirinhas só pra fazer decoração tá e ao contrário agora ó ó como fica bonitinho também vou fazer mais uma bolinha azul aqui nesse meio do laço e agora é só esperar secar eu fiz mais uma bolinha azul aqui no meio ó pra ele ficar mais saltadinho o miolinho do meu laço pra sobrepor tá gente é muita facilidade mesmo fazer decoração com esse glacê real não tem comparação você tem que acertar o ponto do glacê porque quando a gente faz é fluido às vezes a gente coloca água demais ele fica escorrendo às vezes a gente coloca de menos ele fica duro então o biscoito é muito fácil de fazer a decoração é muito fácil de fazer com os glacês pronto obrigada glória obrigada adriana ó deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá pra gente fazer eu acho que de finalização era esses esse daqui ó eu deixaria secar mais um pouquinho e faria uma bolinha aqui em cima claro depois de secar mais um pouquinho pra ele não unir no branco e esse daqui faltou uma bolinha ainda nessa parte verde ó certo então depois que a live acabar que eu encerrar aqui eu vou tirar foto mas os que a gente decorou hoje foram esses ó ui meu Deus deixa eu empurrar não vou virar não que eu vou acabar quebrando antes de tirar foto pra vocês ver isso o drip cake eu comentei aqui rosa que dá pra ser feito drip cake com ele as meninas tiveram uma dúvida que foi se poderia decorar só biscoito com ele ou poderia fazer decoração em trufa essas coisas eu expliquei aqui até quem não não tava na hora pra saber o drip cake vocês conseguem porque você vai fazer com a intenção que escorra em volta do bolo decoração na lateral do bolo não dá certo porque vai escorrer ele tá no ponto fluido então se eu escrever nome por exemplo ele vai descer consigo fazer decoração em cima do bolo porque é uma parte plana eu consigo fazer o contorno e preenchimento consigo fazer em pirulito consigo fazer tampinha de cupcake coisas planas tá? igual uma trufa se eu quiser fazer uma decoraçãozinha que vai na borda provavelmente ela vai escorrer e vai ficar parecendo um drip cake então eu consigo utilizar em outros lugares mas depende de qual lugar é esse por conta dele estar no ponto fluido certo meninas alguma dúvida não esqueçam que a massa que foi utilizada foi a massa pronta dar cola pré mistura de biscoito pro quilo inteiro são apenas dois ovos o restante dos ingredientes já tem todo na massa é uma massa vegana é só trocar o ovo por agar agar são 4 gramas de agar agar 50 ml de água aquece a água hidrata o agar agar espere esfriar misturou tá pronto e você já tem um biscoito vegano da Ccolor são sete cores diferentes também são veganos pode ser misturado entre elas e vocês conseguem fazer outras cores muito obrigado meninas muito obrigado espero que vocês tenham gostado obrigada rosa então eu vou terminar aqui a live vou postar foto dos biscoitos comprem testes façam testes que vocês vão gostar muito tá tchau beijos fiquem com Deus e até a próxima